Bom pessoal, vou mostrar pra vocês como é que ficou um iPhone 3G rodando o sistema operacional iOS 4 Aqui estão os ícones padrões do iPhone E aqui os meus aplicativos já divididos em pastas e cada um em uma categoria diferente Se você quiser tirar o aplicativo de dentro de uma pasta, você pode abrir a pasta, clicar e segurar o aplicativo e arrastar pra fora Aí eu vou jogar ele aqui pro lado de fora Vou repetir novamente Vou tirar o outro ícone Dessa forma deixou de existir aquela pasta Você pode ver que uma pasta foi subtraída daqui Agora eu vou criar uma pasta novamente Aqui eu não quero fazer isso Deixa eu só arrastar pra cá Pronto Os dois ícones que eu quero jogar pra mesma pasta estão aqui pra ficar mais fácil de visualizar Pra você criar uma pasta Uma nova pasta pra você juntar seus aplicativos Basta você segurar Basta você segurar o aplicativo por alguns segundos E arrastar sobre o outro aplicativo que seja da mesma categoria que ele No caso aqui é fotografia O que eu quero fazer é abrir uma pasta pra aplicativos de fotografia Então agora é só arrastar sobre o outro Ele desliza um pouco mas vai dar certo Aqui ó Criei a pasta Já tá criada a pasta fotografia Eu posso mudar o nome dela também Se eu clicar aqui ó Permite Eu mudar o nome No caso eu vou deixar a fotografia Fotografia Vou deixar o mesmo nome Concluído Ok né Então clico do lado de fora Pronto Já tô com a minha pasta Com a minha pasta criada Então desse jeito a gente pôde ver como é que a gente cria e exclui uma pasta E como é que a gente arrasta os ícones pra dentro de uma pasta Pra você movimentar é do jeito que sempre funcionou Você clica por alguns segundos em cima do aplicativo Agora eu vou deixar ele na segunda tela Então eu vou deixar ele aqui na segunda tela Tá Pastas não se sobrepõem Você não consegue juntar aplicativos de duas pastas Fundir duas pastas em uma Elas fogem uma da outra Você não consegue criar Então uma pasta Fundir duas pastas ao mesmo tempo Então esse daí eu acho que Provavelmente no futuro A gente deva ter essa Essa possibilidade de De criar esse Fundir duas pastas Outra coisa interessante que eu queria mostrar Aqui Eu quero em ajustes E Geral Rete Compartilhamento Isso aqui ó O meu O meu iPhone Ele é Ele tem Um chip da TIM E a TIM agora com O iOS 4 Ela liberou o Tetron Então eu já vim aqui ó E deixei ativado O compartilhamento Você pode desativar Né Ou pode Ativar o compartilhamento Aqui ele tá me Me falando se eu quero ativar O Bluetooth Ou apenas o USB No caso aqui eu vou deixar Apenas o USB Pra ele não Não ter um consumo excessivo De Da bateria com Com o Bluetooth Mas você pode então Ter as duas opções De conexão Você pode Conectar o cabo USB No seu computador E o seu aparelho Vira um Modem 3G Né Ou pela própria Conexão Bluetooth Ele vai também Então sem fio nenhum Você consegue Conectar Seu computador Na rede Tá Era isso aqui Que eu queria mostrar Pra vocês hoje Valeu Tchau Tchau